Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha de Hearts of Iron 4 Jogando aqui com o Alemanha e estamos rumo a declarar guerra à União Soviética E galera, pra começar a nossa jogatina aqui, eu quero primeiramente mandar um ataxi aqui pro Japão Que eu acabei esquecendo de mandar, isso que já era pra ter acontecido A outra coisa que eu quero fazer é declarar a minha guerra Perfeito, e a terceira coisa que a gente vai fazer é esperar essas coisas aqui ficarem prontas E também os nossos trens ficarem prontos Sim galera, a gente esqueceu de fazer trens, tá? Bem ruim da nossa parte, eu sem trens aqui eu não consigo fazer muita coisa Deixa eu ver uma coisa Você tá com isso aqui legal e tá com Red Arm ainda Tranquilo Eu acho que é uma guerra que a gente consegue ganhar ali O que que foi? Não, que recala, tá cheio? Tá doido? Tá zoando? Não, vai ficar lá Treaty with URSS, etc, etc, tá bom Terminou, beleza Outra coisa que a gente quer fazer é vir aqui e fazer War Propaganda contra você Eu nem precisava, não sei porque eu fiz isso E talvez subir nosso Limited Conscription pra Extensive Conscription, tá? Pra não sentir falta de Manpower, galera, seria bem ruim A gente já tá com War Economy, então não preciso me preocupar com isso E talvez eu possa pegar o chefe de Air Force E pegar, cadê? Experience, Air Superiority Air Superiority é muito bom É, vamos pegar isso aqui, ok Ah, como é que tá a briga aérea? 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 Aqui, ó A briga aérea aqui a gente tá vencendo, né? Tá trampando Mais dois de War Support A Hungria quer entrar na guerra? A Hungria não precisa, cara Obrigado, tá? Pode ficar tranquilo aí Por enquanto a gente tá de boa Tá, a União Soviética, ela tentou atacar ali e não conseguiu Eu vou dar uma segurada, galera Porque realmente eu preciso entregar um pouquinho mais de Um pouquinho mais de Cara, combustível aqui tá complicado também, né? Tudo no Exército Navy É, vamos deixar assim Eu realmente preciso de combustível, galera Vamos tentar pegar combustível Óleo Ô, Estados Unidos Põe um pouco de óleo aí pra mim, vai É, aqui, pronto Agora sim Não quero ficar sem óleo, não Não sacrificou algumas fábricas ali, mas Eu acho que aqui é pra um bem maior, tá? São três fábricas só Beleza, o que eu tô esperando então, galera? Eu tô esperando justamente alguns trens serem feitos, tá vendo? Eu preciso de 160 trens, etc E isso pode complicar a minha vida Então, a gente tá dando uma segurada aqui Uma guerra ali de trincheiras E, enquanto isso, a gente vai pegando nossas doutrinas aqui Vamos pegar a doutrina aérea inicialmente A gente tá subindo aqui um pouquinho de Arm Experience Vamos ativar esse ataque Vamos ver como é que seria Beleza Eu vou desativar Só queria ativar uma vez pra ver como que seria E eu quero ver onde estão nossos tanques atacando Aqui tem tanque? Aqui não tem tanque? Aqui tem tanque, não tem? Aqui tem tanque, ó Vamos ver O tanque não entrou? What the fuck? Não Aqui então, aqui tem Aqui tem, pronto Aqui tem tanques Não tem Sério que meus tanques Que tem companhia de sinal Não conseguiram entrar Ah, aqui entrou Beleza Aqui entrou Ah, nenhuma divisão consegue quebrar esse tanque Beleza Era exatamente isso que a gente queria E, além disso, ele tem 183 de breakthrough Então, assim, galera Acho que tá funcionando, tá? Pra uma divisão Vamos até olhar aqui E recapitular Essa divisão aqui Ela tem 15 widgets apenas, né? E ela só tem uma Uma artilharia motorizada Não tá ruim, não, tá? Não tá ruim, não Bom, vamos ver Segunda, Viena Transilvânia Transilvânia Tem que permanecer com a Romênia Hungria Não vai gostar muito Cara, eu prefiro Ter uma amizade com Com a Romênia, tá? Então, Transilvânia Continua lá com a Romênia E a Hungria que se lide com isso Os caras já estão na minha facção mesmo Então, não vou me preocupar, não Olha Uau Aqui Ah, aqui meu tanque não entrou, né? Aqui o tanque entrou E, mesmo assim, a gente não tá conseguindo quebrar Não, o tanque não entrou também O único lugar que o tanque entrou foi aqui E é o lugar que a gente tá conseguindo perfurar, né? É Então, na verdade Não foi tão difícil assim Levar um pouquinho pra frente, não Tranquilo Vamos clicar aqui Vamos pegar o Blitzkring A gente quer pegar o Blitzkring, sim E aqui, galera Eu gostaria Ir com a aliança com a Itália Será que ele vai se aliar bem no meio da guerra? Será que vai? Não sei Boa pergunta Vamos fazer Fique curioso Vamos ver se a gente vai conseguir avançar aqui, galera Aqui tem uns tanquezinhos sofrendo Como é que tá a entrega de suprimento? Armored Car tá faltando infinito Antiaéreo tá faltando infinito Como é que tá de Medium Tank? Tá, Medium Tank a gente tem Ok Pegamos antiaéreo nível 2 aqui O que é maravilhoso Eu gostaria Ir à frente do tempo isso aqui Não A gente vai à frente do tempo Nessa companhia aqui agora Let's go Ok, galera A gente até conseguiu invadir com uma certa facilidade A entrega de suprimento não tá terrível, né? Só que falta Faltam muitos Trens E faltar trem sempre é ruim Como é que tá de equipamento de suporte? A gente tem suporte decente Pegamos companhia de hospital nível 2 Que é maravilhoso E agora eu vou com isso aqui também Equipamento nível 2 Beleza Por enquanto eu posso... Todo mundo recuperou? Recuperou, né? Tá todo mundo full Eu posso tentar avançar mais uma vez Vamos empurrando aqui devagarzinho Investe lá na Turquia É... A gente até consegue empurrar Mas não é com aquela facilidade enorme Por exemplo, aqui eu acho que eu não consigo furar esse tanque, né? Eu não consigo porque eu não tenho anti-tanque Várias das minhas divisões não tem anti-tanque, tá? A divisão que deveria conseguir seria essa aqui E mesmo ela não conseguiu Uau! Tá bom, então os tanques soviéticos são problemas aqui Porque eu não estou fazendo anti-tanque Interessante de pensar Ah... Mais um nível aqui Das doutrinas aéreas E aqui a gente trava Uh... Bem interessante, galera Bem interessante Uh... Deixa lá Como é que está o território ocupado? Está com 25, etc Se for ruim Uh... Vamos com polícia local, talvez? Está faltando equipamento? Tá Eu estou devendo muito armoured car É muito mesmo Nossa Olha O reparo dessas coisas Uau! Tá, então A gente vai terminar a aliança com a Itália E vai focar no reparo dessas coisas, galera Porque Não reparar essas coisas também Está Me causando dor aqui, tá? Está me causando dor Como é que a gente está de De 3? 102 agora, ok? Vai precisar de mais eventualmente Uh... Vamos trocar esse cara de uma vez por todas? Não Na real Vou fazer isso aqui, ó Pronto O que que eu quero fazer Beleza? Deixa eu fazer ela aí Eu quero fazer mais dessa... Desse equipamento de infantaria Aliança com você Beleza? Eu quero vir aqui agora em... Cadê? O search and repair Pronto, ok Repara mais que está pouco Repara mais que está pouco Olha isso aqui, galera Uau Tudo quebrado Tudo quebrado Meu Deus Realmente precisamos reparar isso aí Elas tentaram atacar Isso é bom pra gente Não conseguiram muita... Muita coisa Ok Você pegou nível... Tá, não quero nada disso aí que você pegou Vamos tentar avançar de novo Vamos ver se avança Vamos ver se vai avançar Aproveitar que eles atacaram uma vez Pegamos engenheiro Beleza Vamos com... Ah, aqui eu não quero mais nada Isso aqui é a frente do tempo? Muito a frente do tempo, né? Um com mais construção aqui Que a gente precisa construir mais que está pouco Vamos construir mais que está pouco Tá Combustível está sendo um problema Talvez eu tenha que pedir mais combustível ainda dos Estados Unidos Ah... E de fato, galera Deixar a IA controlar os tanques Talvez não seja a melhor ideia do universo, tá? Talvez não seja a melhor ideia do universo Talvez a gente devesse estar controlando esses tanques aí A companhia de cenário é muito bom Deixa eu ir com uns 3 nível 2 aqui Só para eles ficarem mais baratos E já que trem está sendo um problema para mim também Né? Ok? Doutrina Vamos pegar isso aqui Legal Tem mais nível de doutrina? Não tem Você está zoando Thank you Ok Beleza Mais um empurrãozinho feito com sucesso Empurrando aqui devagar Né? Não quero estourar todo o meu equipamento Por enquanto a gente está bem de equipamento Estou começando a colocar antiaéreo na mão de todo mundo que precisa Como é que a gente está de equipamento de suporte? Está baixo Nossa, nosso suporte está bem baixo Talvez eu precise de mais fábricas aqui no suporte Talvez não Com certeza eu precise de mais fábricas no suporte Como é que você está? Você ainda está com o debuff? Pior que está, cara Pior que esses caras estão com o debuff ainda Tá, deixa eu ver uma coisa Estão mais aqui embaixo? Não, estão bem espalhados na real Eu vou pegar uma dessas divisões Tem que eu achar elas Por exemplo, essa Eu vou invadir aqui Deixa eu ver uma coisa Eles não conseguem me atacar Mas a gente não consegue perfurar também Nosso ataque não é o suficiente Por isso que a gente acaba perdendo e recuando aqui Ah Tá bom Vamos recrutar mais um cara? Pode ser você Vocês estão fazendo o que tem que fazer ali, beleza? Você também vem fazer isso aqui E eu vou fazer o seguinte, galera Eu quero vir aqui Eu quero fazer a operação Cadê? Governo de colaboração É bem caro fazer, tá vendo? Mil equipamentos e tal É bem caro fazer no geral E... 14 fábricas? Uau 14 fábricas é muita coisa Mas tá bom Esses caras fazerem aí Preparar Repetir Prepare Só vai Bom, beleza, né? Ok Deixa acontecendo aí Como é que tá aqui Ah Para as operações a gente entrega equipamento também Tá bom? É só se não tiver faltando E no caso não tá, né? Ok Companhia de manutenção Maravilhoso Ah Deixa eu vir aqui A frente do tempo Com Melhorar minha Equipamento de infantaria Vamos tentar empurrar esses caras Um pouquinho de novo, galera Vamos ver Vamos ver É, agora Vermelhou tudo, hein? Ante logística Tranquilo Eu tô achando, galera Eu sinceramente acho, tá? Que sem tanques É, sem tanques não Sem anti-tanque A gente não vai conseguir empurrar esses caras Tá? Nosso breakthrough é muito baixo Ah, continua investindo lá, vai Nosso breakthrough é... Nosso breakthrough não Nosso piercing damage É baixo A gente precisa de um pouco mais de piercing damage Ah Em algumas pontas ali E fora que a nossa entrega De equipamento Não tá das melhores, né? A gente sempre vai sofrer aqui Então tem toda Toda essa questão Todo esse contexto aqui Eles conseguem Perfurar a gente? Também não conseguem No geral Vou colocar Aqui com isso aqui Beleza No geral também Eles não conseguem Invadir A não ser aqui Aqui realmente Eles estão conseguindo Empurrar Que coisa Tem zilhões De coisas lá Mesmo assim A gente não consegue Entregar o Suprimento necessário Já aqui em cima Eles estão Eles não estão conseguindo Segurar Ok Vamos pegar mais Um pouco aqui Ground support integration Vamos com você primeiro Ok Beleza Vamos com Mais outro Treino aqui também Vem com você Blitzkrieg Ok Legal Agora é hora de novo Vamos de novo Beleza Tentar empurrar Novamente Esse jogo é bem detalhado É muito bom Cara Tem muita coisa aqui Tem muita coisa Ok Aqui em cima A gente está conseguindo Ter várias vitórias Tá vendo? Vitórias até Tranquilas Eu diria Esses caras aqui Em MISC Por exemplo A gente pode Atacar de todos os lados Aqui Eu não acho que eles Resistam E tomar MISC Aqui não é uma má ideia Já que é um hub De suprimento A gente quer MISC Sim Dústrias concentradas Beleza Eu vou com Isso aqui Travação Calma Entrega MISC Vai Ok Três nível dois Três Três nível dois Três nível dois Deixa eu tirar aqui um pouquinho Que a gente está fazendo muito barulho Três nível dois Significa que a gente vai produzir Três bem mais Bem mais baratos agora Três nível dois Vou colocar mais duas fábricas lá Beleza Três nível dois Faz fábricas aí A gente precisa dos trens Para entregar Só de 118 ainda A Itália está mandando um pacto de inagressão Está querendo se juntar à facção Se junta aí a nós Eu tenho mais pontos aqui Para fazer isso aqui Vamos fazer Está ganhando muita experiência aérea O que é bom na real Vamos com mais um nível de escavação Depois talvez a gente vá com refinaria Aqui a gente não está conseguindo Subir né Construção Nível três Legal Você está querendo me mandar equipamento? Eu aceito Se juntar à guerra? Não Processamento de óleo Cara A gente não vai conseguir ganhar Minsk Uau A gente não vai conseguir ganhar Minsk Que coisa Deixa eu olhar uma coisa Como é que a gente está de equipamento? É, a gente já está devendo muito equipamento de suporte Está vendo galera? Ah, dever equipamento de suporte É uma porcaria E é incrível dever equipamento de suporte Não dever infantaria Se bem que a gente está quase devendo infantaria também É, teremos problemas de equipamento aqui Com certeza Teremos problemas de equipamento Essa é a grande verdade Esse blitz aqui Ah, o que eu vou fazer galera? O que eu vou fazer? Olha só Eu quero Deletar isso aqui Eu vou fazer uma linha com esses caras Vamos ver se isso vai funcionar Tá? Quero vocês ali Quero vocês Ataquem nessa direção E todos iam para cá Certo? Certo Beleza Então por favor Se posicionem ali Toma guys Pronto Tentando posicionar vocês Vocês não veem E agora o que a gente vai fazer galera? A gente vai tentar avançar só com esses caras Tá? O suporte está quase lá Você é você Panzer Expert Definitivamente Você é Infantry Expert Com certeza Você é Infantry Expert Com certeza Você é Pode ser isso aqui É bom E só, né? É Perfeito Deixa esses caras se posicionarem Hum Eles não tem confiança em atacar O inimigo é superior Como assim? Vamos ver Tá, ele sai, né? Completa Fecha Preparando o próximo Let's go, né? Perfeito Ok Você pode vir para cá E você pode vir para cá Pronto Tá, eles estão nas linhas deles agora Você Infantry Expert Não dá para pegar Daqui a pouco a gente pega então Deixa eu ver isso galera Será que esses caras realmente não conseguem atacar? Bélgica se juntou aos aliados Ok Iberia se juntou aos aliados É Tô achando que não adianta Eu exatamente atacar com esses caras Ah Ele vai ignorar sempre minha linha É Então não tem jeito fácil de fazer isso não Tá bom A gente ignora isso então A parte aérea Tá Tá assim Arrebentando tudo Como é que tá a entrega de suprimento? Quase lá Mais escavação Legal Vou pegar mais borracha aqui também Ahn Tá Então De fato Ele está ignorando minhas ordens Ok Então Sai para lá Deixa eu ataxar lá Escavação Boa Mais um nil de construção Não seria uma ideia Talvez a gente tenha que jogar uma bomba atômica na Rússia Para fazer alguma coisa Tá bom Deixa eu fazer uma coisa Olha o backline Quero todo mundo aqui Vocês veem? Vocês vão sair daí? Deixa eu ver Não saíram né? Beleza Então agora eu quero uma linha de ataque nessa direção Aqui assim Aí eu quero que vocês ataquem Nessa direção É difícil? Não Ele não obedece Eles realmente são distribuídos Nas demais linhas Yay Tá Ahn Aquele agente foi morto? Não Foi preso Arrgh Muito chato Resgata o cara aí É Prepara aí e salvai Como é que está de equipamento? Agora está faltando Trucks Oh no Oh no Oh no Tá faltando trucks agora galera Nossas Eu não estou produzindo infantaria mais E aí? Tá Coisa está feia Vamos lá Aparentemente eu estou perdendo a guerra A guerra Aérea Aparentemente eu estou perdendo a guerra aérea Você Pera aí Você 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 E mais Você 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 E pronto né? Depois disso Fábricas civis E mais Fábrica civil Fábrica civil 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 E pronto Certo? Beleza Então vamos reparar isso aqui Porque está foda Isso porque a gente está com o reparo no máximo Tá? Isso porque a gente está com o reparo no máximo Vou clicar aqui Approver Expert Não é ruim Deixa aí Ok Pronto né? Legal O que eu vou fazer galera? Vamos ativar os dois ataques Vamos sentir Vamos sentir se vai Nossa A gente precisa de muito de logística Está faltando Estão faltando muitos motorizados agora Que é bem ruim Faltar motorizado É bem ruim Insanamente ruim Vamos com Medidas desesperadas Será? Não Vai com Blitzkrieg moderno Thank you Beleza Conseguimos avançar mais um pouquinho Só que olha o custo É muito caro Muito, muito, muito caro E a gente não está produzindo tanto equipamento de infantaria assim É galera A gente está perdendo a parte aérea Definitivamente estamos perdendo a parte aérea Ah, sai para lá War bonds Demandos aqui Nossa, o cara já está com 70,45 Work conditions é ruim Inverte nos caras aí E é isso né? Ok Production Sinceramente não vejo mais nada que poderia me ajudar nesse momento Galera I don't know Quer saber? Vou encerrar esse episódio Encerrar O próximo episódio a gente continua com a campanha Mas pode ter vocês comigo Um abraço no ar E até mais Tchau, tchau O próximo episódio a gente continua com a campanha